O nosso patrimônio é a soma de tudo o que temos de bens, como casa, carro, poupança, investimentos, terreno. Desse valor subtraímos qualquer tipo de dívida que temos, seja um financiamento ou um empréstimo. A partir daí, a gente consegue medir como está a nossa vida financeira. Esse é o Poupar para Render, uma série com dicas especiais para você que recebe o seu salário no Itaú. No nosso último episódio dessa temporada, a gente vai te mostrar como o patrimônio também pode servir de termômetro para medir como está a sua vida financeira. Você lembra que resultados positivos indicam, claro, que as coisas vão bem, né? O nosso patrimônio é mais ou menos a mesma coisa, né, professor André? Sim, isso mesmo. E para sabermos se estamos bem ou não, precisamos saber o patrimônio esperado para uma pessoa da nossa idade. Para isso, basta multiplicar sua renda anual pela idade que você tem e dividir o valor por 10. Por exemplo, para uma pessoa de 30 anos que ganha R$ 60 mil no ano, é esperado que ela tenha um patrimônio no valor de R$ 180 mil. E se o resultado ficou muito abaixo do esperado, é o momento de rever a vida financeira? Sim, e uma ótima dica é estabelecer uma meta de quanto deve se poupar mensalmente para, assim, em um determinado período, atingir aquele saldo. Mas é importante a gente ressaltar que esse saldo de patrimônio é muito subjetivo, que depende do momento de vida da pessoa. É mais uma forma para ir se educando desde cedo a poupar, para quando tiver uma idade mais avançada, aí sim ter um patrimônio que permita certa tranquilidade. Legal. E, acima de tudo, traçar planos concretos para os objetivos, né? Exatamente. É importante saber que o patrimônio é o estoque do indivíduo, ou seja, é aquele montante de bens que ele acumula ao longo do tempo. Por isso, no início da vida, o ideal é ter um patrimônio que gere renda, ou seja, um retorno financeiro. Como, por exemplo, um investimento em ativos financeiros. Dessa forma, no futuro, a pessoa poderá conseguir reverter parte desse montante em um patrimônio que lhe demande gasto, como um automóvel, né? E ele poderá pagar de uma maneira mais tranquila. Com certeza. Poupar no presente para ter um futuro mais tranquilo. É isso mesmo, Daniel. Muito obrigado pela sua participação no nosso programa, professor André Fernandes. Eu que agradeço pela oportunidade. Um grande abraço a você. E aí, curtiu as dicas da nossa primeira temporada? Então fique ligado que em breve a gente volta com mais novidades. Até lá e cuide-se!